Elaborar políticas públicas de apoio a migrantes e refugiados. Este é o objetivo da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar. O evento acontece em São Paulo durante esse fim de semana e deve reunir mais de 800 pessoas. Dezenas de estrangeiros passam todos os dias pela Casa do Migrante e Missão Paz em São Paulo. A instituição é uma das principais portas de acolhida para migrantes e refugiados na cidade. Só no ano passado, foram atendidas pessoas de quase 70 nacionalidades diferentes. Entre as atividades, palestras de mediação com empresários. De abril a maio deste ano, foram firmados mais de 650 contratos de trabalho, todos com salários acima de mil reais e direitos trabalhistas. Uma forma de evitar a exploração da mão de obra. Luato acabou no Brasil atraído por uma paixão em comum. O futebol. O jovem chegou da República Democrática do Congo há duas semanas. Espera concretizar por aqui o sonho de ser jogador de futebol. Por enquanto, já conseguiu o protocolo de imigração, documento base para regularização do estrangeiro, CPF e carteira de trabalho. O desafio que enfrenta agora é a barreira do idioma. Bom dia, boa noite, boa tarde, tudo bem? E é para aprimorar políticas públicas voltadas a esse grupo que acontece, neste final de semana em São Paulo, a primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio, a Comigrar. A conferência é promovida pelo Ministério da Justiça. Mais de 800 pessoas devem participar do evento, que começou a fase preparatória ainda no ano passado. O processo mobilizou cerca de 6 mil pessoas e teve uma média de 2.500 propostas de imigrantes. No centro das reivindicações, a melhoria no acesso aos serviços de saúde e educação, além da capacitação de agentes públicos. A conferência procurará abranger todos os aspectos relacionados à vida do migrante dentro do país. Desde a sua vida em família, questões relacionadas à documentação, a direito dos filhos, a escolaridade, assistência social e também a sua integração econômica. Saintyu é haitiano e também foi atendido na Casa do Migrante em São Paulo. Ele morava no Haiti quando o país foi devastado por um terremoto em 2012. No meio daquele ano, resolveu vir para o Brasil na tentativa de reconstruir a vida. Lá não tinha mais emprego para a gente trabalhar, por isso a gente escolheu o Brasil, porque não é muito diferente a cultura do Brasil e Haiti também, por isso a gente escolheu aqui no Brasil. Assim como Saintyu, centenas de outros haitianos também vêm para o Brasil. Desde 2010, algumas medidas foram tomadas pelo governo federal. Entre elas, a criação em 2012 de um visto humanitário para dar proteção internacional a essa população. Passou de uma média de 100 para 1.000 vistos por mês. Eu acho que esta primeira conferência é importante, diria, não é um fato inédito de um lado, do outro lado é parte de uma caminhada de luta de movimentos ligados ao mundo da migração, sensibilização de algumas partes, setores do governo, então é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Eu gosto do Brasil. Eu amo o Brasil.